Eu não sou audiência para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo... Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui na EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro Expectativa de um bom espetáculo para hoje é Union contra Flyboys Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão Falta claro o árbitro apita, os jogadores partem para cima do juizão A bola sobrou ali, ficou fácil Passou de passagem Forlã E a arbitragem a no gol O grito de gol fica preso na garganta Caio E acertou, Guga, não dá pra reclamar de nada Rafael Leão Haaland Avança com a bola dominada E só pra campo, pra ele jogar Gol Tá 1 a 0 logo no começo Tá aí no replay, como Haaland passa bem pela marcação 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Pode partir, tem espaço Afasta a defesa, o risco era grande Providencial Dividiu bem, perdeu a bola Rafael Leão Aquele ele Bateu pro gol Griezmann Defendeu Tava esperto Bate curto Quero ver Chega bem Pra mandar o cruzamento pra longe Aquele ele Afasta a zaga Afasta a zaga Tira dali Tem campo Vai conduzindo Batida pro gol Gol Pra abrir vantagem São dois gols na frente O Caio Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol Vilenio Eu discordo 2 a 0 É vitória encaminhada No replay No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol Foi muito bem no lance Não tinha como pegar essa bola dali E esporte se informa 2 a 0 no placar Opa Dividida não foi legal A arbitragem pega a falta Corta o cruzamento Corta o cruzamento Afasta o perigo Vai partir pra cima Impedimento Impedimento marcado Tinha que esperar um pouquinho mais pra partir Se levantar a cabeça dá pra tocar Passa como quer e vai embora Na trave Voltou Recebe Richardson Gol A um passo da vitória Já são três de vantagem Linda jogada individual Ganhou o campo Invadiu e marcou Liso Rápido Passaram o sabonete no menino Caio Conduziu com categoria E aí teve tranquilidade pra finalizar Belo gol Jogo de um time só Vantagem só aumenta Esse é Richardson Retoma a marcação Bem na bola Martinelli com a bola Gabriel Martinelli pra fazer Meu Deus Golaço Gol Espetacular Que chicotada na bola Esse é o replay Foi um belo cruzamento Na medida E depois a finalização Veio de bem perto O que não significa Que era fácil Bateu muito bem na bola E o placar só aumenta Que isso Tá 4 a 0 Divide limpo Rouba só a bola Recebe Richardson Opa É só tiro de meta A Billy Doll na veia A cada 8 horas Valeu a vontade Valeu a vontade Sem falta E recuperou no ataque Arrisca Vai por dentro Martinelli com a bola Martinelli Entrega a paçoca de graça É agora É agora Pega o cabeceio Com tranquilidade Sem perigo Pegou mal na bola E aí não deu trabalho Arcação alta Buscando o erro do adversário Eles não conseguem manter a posse Eles não conseguem manter a posse Conduz na moral pro ataque E eles perdem a bola no meio do ataque Vejam só Martinelli com a bola Martinelli com a bola Se livra da marcação Griezmann Olha só o gol Gol Mais um Pra festa Que placar é esse? Parece brincadeira de criança Ficou cara a cara Chamou a responsabilidade E não se intimidou O gol de novo pra você Gol de oportunismo De quem tem intimidade com as redes